é isso mesmo mais um ó aqui mas é um bagulho diferente ó a nab cycle alto né que empenha animação zinho aqui né tem a ver com boruto eu acho então vamos conferir aqui eu ia assistir né mano vou gravar né já que eu vou assistir eu vou gravar e eu salto e bora o chimpém eu gosto de ver as animações do que chimpém o rinato buruto essa daí eu não conheço o que é essa daí família ouro de marea o horário na boruto já tá dando aquele mamadão ouro de marea ouro de marea o aj noir Esse cara é o mal viado... Moroto, essa harai tem um pinto aqui nele, mano. Caralho! Oh, não! Oh, não! Oh, yeah! Oh, yeah! Moroto-chan? Sabe? Pare! Nunca... Ah, anabi! Foda-se! Morra, pai! Morra, pai! Gostei! Muito boa, mano! Muito boa! Melhor que um anime! Um... ...